Salve Maria, eu me chamo Gustavo, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero responder a dúvida de um seguidor lá do Instagram. A pergunta dele foi, como fazer uma boa confissão? Mas antes, eu já quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ok? O sacramento da confissão, ele restaura o nosso coração ferido, ele também reestabelece a nossa graça, ou seja, o nosso estado de amizade com Deus e derrama sobre a nossa vida uma graça santificante, ou seja, nos conduz a uma vida de santidade. Mas antes, eu queria saber se você que está assistindo esse vídeo tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida em relação ao sacramento da confissão. Deixe aqui nos comentários se você tem, talvez, vergonha de se confessar, você não consegue fazer um bom exame de consciência, se fica alguma dúvida, algum receio, pra gente poder te ajudar, tá certo? Todo sacramento, pra que ele seja válido, precisa cumprir três pré-requisitos, digamos assim, né? Que seria a matéria do sacramento, o rito ou a fórmula do sacramento e a intenção, né? De quem celebra, de quem ministra aquele sacramento. Porém, ao contrário dos outros, dos demais sacramentos, aqui muda um pouquinho, né? Quando a gente fala de sacramento da confissão ou de sacramento da reconciliação. Por quê? Por exemplo, na Eucaristia, quais são a matéria, né? O que é a matéria? É o pão e o vinho. A intenção é o sacerdote fazer aquilo, celebrar a Eucaristia, da mesma forma com que a igreja manda, né? Porque a igreja celebra há mais de dois mil anos. E por fim, também a gente tem a fórmula, né? Que são as palavras da consagração que o padre diz sobre as espécies do pão e o vinho que vão se transformar em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, na confissão, não é o sacerdote que apresenta a matéria, mas é você que vai se confessar. Porque a matéria do sacramento da confissão é o pecado arrependido. Ou seja, se você vai se confessar sem pecado, aquele sacramento não pode acontecer. Não tem como você se confessar sem pecado. Da mesma forma que não é possível, ou seja, não é válido, né? Na verdade, que se confessar um pecado onde não há arrependimento. Então, sem esse arrependimento, é óbvio que o padre não vai ter consciência disso, né? Ele não consegue enxergar o coração do penitente. Mas o efeito, né? Que aquele sacramento vai realizar sobre a vida da pessoa não vai acontecer, infelizmente, né? Porque ela não teve uma disposição sincera de pelo menos tentar. Tá, é óbvio que a gente vai cair inúmeras vezes, nós vamos pecar inúmeras vezes, mas nós precisamos cultivar no nosso coração um desejo sincero de conversão, um desejo sincero de mudança de vida. Pois bem, agora você já sabe o que é o sacramento da confissão, o que ele produz em nós, na nossa alma, e o que ele precisa para ser válido. Então, agora vamos entender a estrutura desse sacramento, para te ajudar a fazer uma boa confissão na próxima vez. Ele é dividido, basicamente, em quatro pontos. O primeiro, que é o exame de consciência, ou seja, você vai, a partir dos mandamentos, da lei de Deus, enfim, a partir das questões morais, você vai refletir sobre a sua vida, sobre os seus atos, sobre aquilo que você falou e fez, e vê se, dentro daquilo ali, você apresenta alguma falta, né? Algum pecado. O segundo é o arrependimento. Já ciente daquilo que você fez, dos erros que você cometeu, você buscar um arrependimento sincero. Você buscar se arrepender daquilo que você fez, uma disposição também sincera, de evitar que aquilo aconteça novamente. O terceiro passo é a confissão sacramental, né? Se confessar com o sacerdote, se apresentar diante do sacerdote, e ali você dizer os seus pecados, enumerar os seus pecados, enfim, se colocar diante, humildemente, diante do sacerdote, que ali, naquele momento, atua como persona cristiana, na pessoa de Cristo. Então, é Cristo que te ouve, é Cristo que te absolve, é Cristo que te acolhe. E, por fim, o quarto ponto, que é a satisfação. O que seria a satisfação? A penitência que o sacerdote te dá, né? É uma penitência para que haja uma reparação, digamos assim, daqueles atos praticados, né? Então, a satisfação é você realizar a penitência, né? Você cumprir, seja uma penitência espiritual, uma penitência em forma de caridade, enfim, seja qual for a penitência que o sacerdote te atribui naquele momento. E caso você tenha alguma dificuldade, né, principalmente no exame de consciência, que eu acho que é um momento onde muitas pessoas têm dificuldade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, dois roteiros básicos, né, que nós encontramos no site da Opus Dei sobre o exame de consciência, tanto para jovens quanto para adultos, tudo bem? E outro ponto que também a gente vê muitas pessoas procurando ajuda é na questão da vergonha, de como lidar com a vergonha diante do sacerdote. Bom, o sacerdote, ele ali é o ministro da misericórdia, né? Ele se coloca, como nós já dissemos, na figura de Cristo naquele momento. Então, assim, ele não está ali para julgar o que você fez, para condenar o que você fez, mas simplesmente acolher e distribuir a misericórdia de Deus. E, obviamente, te orientar, né, te ajudar para que aqueles erros não aconteçam novamente. Então, não fique preocupado do que o padre vai pensar, do que o sacerdote vai pensar. Imagina, primeiro ponto, um padre, ele atende inúmeras confissões ao longo da sua vida, né, por semana, às vezes até por dia, e é muito difícil que ele vai se lembrar do seu pecado específico daqui a pouco. Em seguida, já vai entrar outro penitente, outra pessoa que vai se confessar, e ele não vai ficar guardando nomes, rostos, anotando o pecado de ninguém. Ele está ali, como a gente já disse, para derramar as graças, né, para derramar, para restaurar a sua amizade, né, o seu estado de comunhão com Deus. E essa é realmente a graça, né. Eu, pecador, humildemente me coloco diante do sacerdote, um representante da igreja, para que ali ele seja canal do Cristo misericordioso para a minha vida. Espero que esse vídeo possa ajudar você a fazer uma boa confissão. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, para a gente poder te ajudar. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.